Olha só, nós vamos contar pra vocês uma história, a história de um menino que viu uma coisa. O que será que o menino viu? Quem sabe o que é que o menino viu? Uma coisa, o que seria essa coisa? Que coisa? Uma cobra? O céu, o que mais? O que é que o menino pode ver? Esse menino deixou de ir à escola, ele iria explorar uma casa abandonada que viu no caminho. O que será que ele vai achar lá dentro? Uma cobra? Uma cobra? Todo dia era a mesma coisa. Sua mãe entrava no quarto e dizia pro seu filho acordar. Acorda, acorda. Não tem problema, eu não posso. Porque senão ele iria se atrasar pra entrar fora. E o filho respondia sempre a mesma coisa. Apesar de muito preguiçoso, ele sempre ia para a escola. Pelo menos era o que ele dizia. Mas muitas vezes ficava brincando pela rua e nem pisava na escola. Oi amigo, tudo bem? E aí, vamos jogar bola? Ah, e aí? Você quer ir na pipa comigo hoje? Ah, vamos brincar de amarelinha. Eu não quero ir pra escola não. Você quer ir pra escola hoje? Não, mas eu vou... Não, não. Então tu sai, eu vou sair. Eu nasci e foi pra explorar o mundo. Não pra essa coisa de estudar. Um dia, a caminho da escola, uma amiga da sua turma comentou com ele que existia um casarão no final do morro. E lá tinha um tesouro escondido. Ai, que bom. Já sei. Amanhã, ao invés de eu ir pra escola, já sei pra onde eu vou. Pra onde? Calvarão. Não, eu vou pro casarão que a minha amiga falou pra mim. A menina disse também que lá teria um mistério. E aquele que resolvesse ganharia um tesouro. Mas, desculpa. Pronto. Era tudo que ele queria. Encontrar um tesouro. Ai, vai ser fácil. Amanhã, ao invés de eu ir pra escola, sabe onde eu vou? Pra casarão. Pra casarão, eu vou pegar aquele tesouro e ó, enfiar no bolso e ficar muito rico. É isso que eu vou fazer amanhã cedinho, tá bom? Eu, eu vou lá. Era seu sonho ficar rico. E o menino foi dormir cedo, para chegar logo o dia da aventura. Ai. No dia seguinte, ele acordou bem cedo, pronto para a aventura. A mãe estranhou, porque ele acordou muito animado. Eu já sei pra onde eu vou. Não conta nada pra ela. A mãe pensou que ele foi pra escola. Mas ele não foi. Ele foi sim, direto para o? O garão. Isso mesmo. Escondeu sua mochila numa moita ali perto e, devagarzinho, subiu os tegraus até a porta. Pelo que diziam, ninguém morava ali há mais de 150 anos. Antes de empurrar a porta, ele colocou o ouvido nela, para ouvir, para ver. Nenhum ruído vinha de lá. Como nada ouviu, resolveu entrar. Ao empurrar a porta, que era muito pesada, ela fez um barulho que deixou arrepiado das cabeças e, quando a porta se abriu, uma estranha luz saiu lá de dentro. Então, ele viu uma coisa. Ah, então você que gosta de caburela, né? Já sei. A última criancinha que veio aqui, caburela, ela ficou presa aqui o resto da minha vida. Muitos iguais a vocês, que ao invés de ir para a escola, ficavam aqui procurando alguma coisa, já estão aqui dentro, não quero abonço. Não abonço. Eu só vim aqui por engano. Eu só entrei nessa casa aqui. O menino correu, correu, correu e correu mais, continuou correndo, correu mais que pôde e entrou numa floresta muito fechada e escura. Era muito fechada e escura a floresta e tinha pássaros muito bonitos. O menino correu, correu mais que pôde e escura a floresta muito fechada e escura a floresta muito fechada e escura a floresta muito fechada e escura a floresta muito fechada. O menino descobriu que estava perdido e já havia anoitecido. Nesse momento, ele sentiu que estava sendo cobre e cercado. Então, viu a sua volta, olhos ameaçadores, olhando para ele de dentro da rua. Cheio de favor, pensou na sua mãe e muito arrependido, falou. Não! Não, ela fechou não. Que bom! Foi apenas um sonho... Ai... Minha mãe! Ai, mãezinha! Você é a melhor mãe do mundo Eu te amo